E equipes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Exército Brasileiro encontraram na madrugada deste domingo um depósito de cigarros contrabandeados do Paraguai. A operação foi no município de Francisco Alves, região noroeste do Paraná. No local, os agentes descobriram cerca de um milhão e meio de maços de cigarro com valor de mercado estimado em pelo menos sete milhões e meio de reais. Esta é uma das maiores apreensões de cigarro realizadas nos últimos anos no Estado. A ocorrência faz parte da Operação Horus, coordenada pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Um homem de 21 anos foi preso em flagrante e um adolescente de 15 anos apreendido.